Música Fala galera do GameVício, fala galera do Youtube, tô aí pra trazer mais um gameplay pra vocês aí Hoje aí do game Narco Terror, né? Narco Terror é o jogo voltado aí, feito pela Deep Silver, né? Muita gente odeia Deep Silver, mas lançou esse game aí hoje aí pra vocês aí, tá? E tô fazendo o gameplay pra mostrar as configurações do game, tá? Mostrar as configurações do gráfico aqui do jogo Como sempre, Full HD 192080, o jogo não tem adição de filtros nem anti-aliasing, tá? O jogo Rodin Direct X11, tá? Muito bom, eu gostei por sinal, tá? É um joguinho de tiro e mistura várias missões também secundárias e tipo de helicóptero, avião E vocês vão acabar vendo aí, tá? O jogo tá rodando aí a 60 frames, que ele é travado a 60 frames, tá? Tem umas explosões bem bacanas Conta aí também com o sistema de combate, tá? Homem a homem Não só tem armas, tá? Tem vários desbloqueios aí durante o período do jogo Gostei das explosões e dos despedaçamentos das coisas, né? Achei muito bem feitinho Achei bem bacana o efeito mesmo O jogo aí bem leve, bem tranquilo mesmo Vou sair daqui de baixo pros caras aparecerem O jogo nessa primeira missão aqui é mais um... mais tutorial, né? É... deixa eu destruir esse negócio aqui Jogo bem legal, quem gosta de jogo de tiro aí, de aventura E jogo com performance de câmera, tá? As câmeras se movimentam de acordo com o movimento do boneco Achei muito bacana isso Elas se aproximam, elas se distanciam Achei bem bacana, sim O jogo tá aí na Steam pra ser comprado, tá? Ah... O que que eu posso falar mais do jogo? Ah... o jogo que tá utilizando 850 MB de RAM De... de VRAM, né? Da placa de vídeo, de memória de vídeo Ah... vamos adiante, de repente a gente pode ver o resto do jogo Tô jogando com o controle de Xbox, tá? Ele dá assim... é... Ganada Ele dá assim, é... Contro... é... como é que eu posso falar Suporte ao controle de Xbox 360, tá? Tem um controle de Xbox 360 sem fio E dá assim, suporte ao controle E também dá pra jogar no teclado e mouse aí também Que ele já vem pré-configurado aí Jogo bem divertido, galera Ah, outra coisa Ali no direito aí vocês podem ver ali que tá a opção... Play to... é... Pull join, né? Então o jogo ele aceita de 2 que está Tem o modo que é o modo cooperativo também Caralho Jogo ganhando lá no meio Merda Jogo 6 Vamos ver se a gente consegue chegar na parte mais interessante aqui da fase Mostrar pra vocês aqui como é que é bem divertido O... Batirá é o com o analógico direito, tá? Movimento aí no analógico direito Achei bem bacana o sistema de destruição assim das coisas voando Achei bem feitinho mesmo Difícil sair jogos assim com gráfico bacana em DirectX 11 É... Poucas vezes eu vejo Movimento aí, ó... Da água e tal Bem tranquilo mesmo Obrigado sempre, galera Por comentar aí nos meus gameplays, tá? Galera, se vocês tiverem sugestões Manda as sugestões, tá, galera? Gameplays são pra vocês verem os jogos aí mesmo, tá? Míssil... Aí, peguei a bazuca Lança míssil Ali do lado esquerdo ele conta a pontuação, né? Bem legal mesmo esse efeito de explosão O jogo mistura 2D com um pouco de 3D também Achei bem interessante Quem procura um jogo de diversão aí, tá? Quem procura um jogo de diversão aí vai explodir Olha lá, vai explodir Quem procura um jogo de diversão aí vai gostar bastante desse joguinho aí Os efeitos do reflexo dos carros são meio feitinhos Ah, um... Os carros, deixa eu ver se dá pra pegar lanche Não dá não Ah, dá pra atacar o terror na cidade E assim, ó, à medida que você vai avançando o jogo Ai, morri Morri À medida que você vai avançando o jogo aí Vai liberando as armas, tá? Fiquei muito perto da explosão ali Ah, vai liberando aí as armas pra vocês aí E também no multiplayer também À medida que vocês vão jogando o multiplayer vai liberando aí todas as armas também Olha como é que é legal a... 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 A rotação da câmera Então indo reto Chega aqui no canto aqui e a câmera vira sozinha, ó Que legal Olha o efeito da água Bem bacana mesmo A Deep Silver tá de parabéns Fazer um joguinho bem divertido desse aqui Muito tempo eu jogava um joguinho divertido assim Como Shank Explodir esse caminhão aqui pra... Da passagem Ver se vai pra passagem Não, mas Liberão ganha nada aqui pra mim Vai pra chegar lá Ah, dá sim Então galera Mais um gameplay pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, tá? Deixem seus comentários aí O jogo é lançamento O jogo saiu hoje O jogo saiu hoje aí, tá? E eu tô fazendo gameplay pra vocês aí Daqui a pouquinho eu tenho Castlevania Tá? A demo aí que saiu também hoje aí pra galera Pelestim E eu vou tá apostando aí pra vocês aí também Beleza? Então o joguinho é um joguinho bem tranquilo O joguinho, se eu não me engano, são... 5 GB? 4... É, 2 GB apenas E é em DirectX 11 Então Os caras fizeram Um jogo bem leve Um pouco... Muito... Muito detalhe, né? Um pouco tamanho Né? Em disco Esplode Cara, é muito caro aí Esse aqui deve ser legal Modo cooperativo Muita gente Então galera Mais um gameplay pra vocês Espero que tenham gostado Abração Deixem seu Seu joinha Seu comentário aí E fui!